Oração como Jabes orou Boa noite meu irmão, boa noite minha irmã, prezados ouvintes, gente amada que persevera aqui conosco, vamos orar hoje como Jabes orou, a Bíblia fala desse personagem sobre o qual ela diz que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos, então posso chamar esse Jabes de um personagem ilustre da Bíblia, a Bíblia fala pouquíssimo dele, fala que a mãe dele deu a luz a ele em meio a dores, mas destaca que ele foi ilustre entre seus irmãos, fala muito pouco de Jabes, no entanto fala o que é necessário e suficiente, fala de um homem de uma oração que Jabes fez, quando ele invocou a Deus, e o resultado dessa oração o texto diz, Deus lhe concedeu o que ele lhe tinha pedido, portanto é possível que essa tenha sido uma oração das mais eficientes, que mais agradou a Deus, que tocou o coração do Senhor de tal maneira que ele concedeu o pedido de Jabes, vamos ler o texto que fala de Jabes no livro de 1ª Crônicas capítulo 4 versículo 10 e depois nós vamos orar, 1ª Crônicas 4, 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, ó Deus, Deus de Jabes, nosso Deus, temos isto aqui o tipo de pedido que o Senhor concede, enquanto lemos acerca da oração de Jabes, queremos orar aqui hoje Senhor, como Jabes orou, orar por nós mesmos, por nós mesmas, e orar pelo teu povo em todos os lugares, orar pelos nossos familiares, aqueles a quem amamos, orar pela tua igreja, para os nossos projetos, planos, ideias, caminhos, agendas, carreiras, ministérios, Senhor eu oro aqui com pastores, com profetas, com mestres, evangelistas, apóstolos, líderes ó Deus de escola dominical, de ensino, de adoração, de artes, de música, de dança, pessoas que trabalham na área de comunicação das igrejas, na parte administrativa, missionários, missionárias, gente que preside campos, igrejas, denominações, irmãos e irmãs de fé, gente de alto nível na tua presença, que anda comprometido, comprometida contigo, profissionais ó Deus de alto gabarito, a quem o Senhor tem dado condição, reputação, recursos, prosperidade, empresários, oramos aqui também com gente simples, humilde, e que são ricos dos tesouros eternos, gente cuja moeda é outra, é a oração, é o dom perfeito, é a dádiva, é a unção, é a entrega, é o serviço, eu sei Senhor que nós oramos com diferentes tipos de irmãos e irmãs, preciosíssimos, preciosíssimas as pérolas de grande valor, que alegria orar com eles e elas nessa noite, oramos aqui também certamente com pessoas ó Deus que estão entrando aqui pela primeira vez, e pedimos que eles e elas sejam tocados, tocadas pela tua mão, se sintam amados e amadas, visitados e visitadas por ti, pelo teu Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso, oramos ó Deus pelos muitos lugares onde essa oração está chegando, através da internet, oramos Deus para que os pedidos que estas pessoas colocam diante de ti hoje, sejam concedidos, e para tanto Senhor, nós oramos como Jabes orou, eu oro então Deus para que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor alargue as tendas do teu povo, que o Senhor prospere o caminho do teu povo, que seja a tua mão com os teus filhos e filhas, que o Senhor livre eles de todo o mal, que o Senhor afaste toda a tentação, oramos para que o Senhor abençoe muitíssimo como foi Jabes e te invocou, oramos para que o Senhor amplie os termos dos teus filhos e filhas, oramos para que a tua mão seja com cada homem, mulher, família, casa, empresa, negócio, ministério, igreja, agência, missionária, com cada organização que te serve, no setor social, ONGs, voltadas ó Deus para impactar a sociedade através do serviço baseado nos teus valores, Jesus, oramos ó Deus para que a sua mão seja com o teu povo, com os recursos humanos, ideias, criatividade, infraestrutura, finanças, oramos ó Deus para que o Senhor livre eles ó Deus de todo o mal, que ninguém seja afligido, afligida, que o Senhor afaste toda a tentação e esperamos que o Senhor cumpra esse pedido, nós abençoamos os teus filhos e filhas em tantos lugares, de tantas partes desse país, das nações e oramos ó Deus como Jabes orou, eu rogo que o Senhor me abençoe, alarga as minhas tendas, prospera o meu caminho, seta a mão comigo, afasta toda a tentação, livra-me de todo o mal, tua palavra diz que o Senhor concedeu o que Jabes pediu, então Senhor, concede-nos pela tua misericórdia, assim como o Senhor foi com Jabes, ser com esses irmãos e irmãs que oram aqui conosco, eu rogo que o Senhor nos abençoe, alarga as nossas tendas, prospera os nossos caminhos, seta a mão conosco, livra-nos de todo o mal, afasta toda a tentação, não nos deixe sermos afligidos, concede o nosso pedido a Deus, obrigado por esse tempo na tua presença, amém, amém e amém. Boa noite meu irmão, boa noite minha irmã.